Tá, 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 esse vídeo vai ser tipo um podcast, então você pode fazer outra coisa enquanto me ouve aqui, ou não, se você quiser assistir aí fica a seu critério, mas hoje vai ser um vídeo, sei lá, vai ser um vídeo que eu acho que é necessário que eu faça, vou falar um pouco sobre mim mesmo aqui, é um pouquinho diferente daquele vídeo que eu fiz lá respondendo as perguntas, vai ser um vídeo inteiramente sobre minha pessoa, tem algumas coisas que eu preciso falar em relação ao canal, em relação a mim mesmo, Enfim, enfim, e antes de você falar, Jake Pudding, Jake Pudding aí, cara, imitando Jake Pudding, não vou mentir que esse vídeo teve grande inspiração naquele vídeo do Jake Pudding, que ele fez lá sobre solidão e sei lá o que, onde ele respondeu também lá algumas perguntas, falou sobre ele mesmo, e eu achei, pô cara, legal, legal, talvez, talvez eu precise de um vídeo assim, mais descontraído mesmo, sem tanto, sei lá, um vídeo mais livre assim pra mim falar Tá, o primeiro ponto que eu quero comentar aqui é sobre o meu rosto, puta merda, velho, eu falei lá, ô, que tal, fiz uma brincadeira lá na comunidade, 30k mostra o rosto, não ou não? E mano, eu acho que, sei lá, eu lembrei que eu tenho rosto, tá ligado? Porque muita gente do nada começou, pai, aí, quando vai mostrar o rosto e rosto e sei lá o que? O ponto é que eu ainda não me sinto pronto pra mostrar meu rosto, pô, eu não gosto de me expor tanto na internet, tá ligado? Como eu já falei aqui, ah, mas as histórias, as histórias, vocês se expõem nas histórias? Cara, sim, sim, beleza, me expõe um pouco lá, mas não é nada comparado a mostrar cara, tá ligado? Mas sim, eu com certeza vou mostrar em algum ponto do canal, tipo, pode demorar um pouquinho, com certeza vou mostrar, não se preocupa, cara, não se preocupa. Ah, e outro ponto, as histórias, pô, eu sei que vocês gostam de vídeos de histórias e sei lá o que, e pá, traz mais histórias, mas tipo, eu não tenho tantas histórias, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que, caralho, viveu muita vida, curtiu a vida doidado, então, tem algumas ainda e sim, eu vou trazer, mas o foco do canal não é história, é comentário, então, eu ainda pretendo trazer mais comentários do que histórias, Mas não se preocupe, os vídeos de histórias não vão acabar, vai só ficar um pouquinho menos frequente, mas enfim, Discord, então, vamos falar sobre Discord? Bom, caso você não saiba, eu tenho um server no Discord, é muito legal, é top, mas o que eu quero falar aqui é que, basicamente, é a mesma tecla que eu bati lá no outro vídeo, Que eu não tenho tempo pra ficar no server, que eu, porra, eu quase, sério, eu não tenho tempo, por mais que não pareça, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa culpada, tá ligado? E eu não tenho tanto tempo pra ficar no server, e sempre que me sobra um tempinho livre, eu uso pra mim mesmo, pra mim assistir algum anime, pra mim assistir algum filme, alguma série, Eu uso esse tempo pra mim mesmo, eu tô fazendo isso bem mais frequentemente, nesses últimos dias, porque eu tô precisando, cara, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar mais na minha, Pra mim é, é tipo, sei lá, uma meditação, tá ligado? Eu tiro tudo de ruim que tem aqui, pelo menos tento, e fico de boa, tá ligado? Mas, enfim, o tema do vídeo de hoje, solidão, desde criança, cara, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, eu nunca tive irmão, nem nada do tipo, Eu sempre fiquei mais sozinho, mais na minha, e eu acho que com todo esse tempo que eu fiquei sozinho, quando era criança, tive que aprender a conviver com a solidão, Eu tive que ficar mais de boa, tá ligado? Então, desde criança eu aprendi a conviver com a solidão, eu tive ela como uma amiga, por um longo tempo, Bah, beleza, muita gente pensou, pô, ele é sozinho, ele é timidozinho aí, criança, de boa, mas com certeza isso vai mudar conforme o tempo for passando, O problema é que conforme o tempo foi passando, na minha adolescência, o bagulho, ele só se agravou ainda mais, tá ligado? Ele só, mano, se agravou muito, muito mesmo, tipo, eu ficava mais sozinho ainda, eu me isolei cada vez mais, Mas claro que não era como se eu não tivesse amigos, como se eu fosse, caralho, o homem mais solitário do mundo, não, eu tinha meus amigos e tal, Mas sempre cada um ficava na sua, tá ligado? A gente se falava na escola, depois chegava em casa, cada um ficava na sua, cada um fazia suas coisas, Enfim, mano, eu sempre fiquei bem sozinho na minha vida, nunca foi algo que me incomodou até certo ponto, até eu entrar pro ensino médio, isso nunca me incomodou, Mas quando eu entrei no primeiro ano, eu via, tipo, muitos meus amigos, enfim, lá, tipo, pá, eu tenho meu círculo social aqui, mas eu também tenho outros amigos lá fora, Eu tenho uma namorada, eu tenho esse, eu tenho aquilo, e eu ficava tipo, porra, velho, porra, eu só tenho eles, tá ligado? Se eles me abandonarem, eu tô fudido, eu tô literalmente fudido. Foi aí também que eu tentei ficar um pouquinho mais sociável por algum tempo, tentei fazer mais amizade, só que não deu certo. Eu acho que, eu acho que, eu não me encaixo, tá ligado? Eu não me encaixo nos mods aí que você precisa ter pra, pra ter vários amigos e sei lá o quê, Eu só, eu só não me encaixo, eu sou um caso à parte, isso acabou que eu fui me isolando cada vez mais e, porra, chegou um ponto que eu tava tão isolado que tudo que eu fazia era ir pra escola, Falar um pouco com, com meus amigos, voltar pra casa, assistir Naruto o fucking dia inteiro, bater uma, né, como sempre, pá, não pode faltar. Depois, eu ia pra escola de novo e repeti essa rotina, cara, era Naruto, ir pra escola, Naruto, escola, e cara, beleza, cara, pra mim, tipo, tava sossegado. Eu aprendi a me conformar, tá ligado? Conforme o tempo foi passando, eu pensei, ah, tá, tá de boa, cara, só que no fundo, eu, porra, velho. Detalhe que eu não usava tanto a internet nesse ano, que eu fiquei sozinho, eu não, praticamente não usava, só usava pra assistir alguns vídeos no YouTube, Então eu não tinha amigos na internet, enfim. Então entrou 2019 e as coisas, cara, elas mudaram de uma forma que, puta, puta que pariu, velho, eu, nem eu, nem eu sei como isso aconteceu tão rápido, Porque eu fiz o canal no YouTube, pá, sem muita pretensão e foi, foi dando certo, fui conhecendo novas pessoas e acho que o que, o que a internet me favoreceu, Muito nesse ponto foi fazer novas amizades que, puta merda, cara, quantos amigos eu fiz nessa porra, mano, tipo, sério, foi muita, muita amizade mesmo, muitos amigos E eu nunca pensei que isso era possível, tá ligado? Pô, mas enfim, assim que eu entrei pra internet, eu fiquei mais sociável, digamos assim, arranjei até um relacionamento, cara, what the fuck? Como isso foi possível? Muita gente vai falar que, pô, a internet não é uma maneira de você socializar, que você precisa fazer amigos na vida real E, cara, se não é uma maneira de socializar, tudo que eu tô a dizer é pau no meu cu, velho, porque, basicamente, ultimamente eu só ando socializando mais pela internet mesmo E eu acho que isso causou uma sensação de conforto em mim que me prejudicou um pouco quanto a conhecer novas pessoas na vida real Como assim, cara? É o seguinte, eu tô confortável assim, tá ligado? Pô, eu tenho ali meus três ou quatro amigos E na internet eu falo com as pessoas que têm mais a ver comigo, gostam do meu canal, que eu fiz amizade, tá ligado? A gente entra em carro, conversa, bate um papo E pra mim tá bom, eu não sinto a necessidade de conhecer novas pessoas na vida real Eu não sinto a necessidade de fazer novas amizades E se você pensar por um lado meio crítico, isso... isso... isso é ruim, cara, isso é ruim Porque sempre é bom você fazer novas amizades Eu acho que eu perdi aquela manha que eu nunca tive de fazer novas amizades Eu nunca tive manha de fazer novas amizades As amizades que eu fiz sempre foram com pessoas que tinham bastante a ver comigo Então, sei lá, se você provavelmente me conhecer e vir falar comigo E você for, sei lá, um funkeiro ou um sertanejo Ou, sei lá, só for muito diferente de mim, você vai me achar um babacão É, literalmente isso, você vai me achar um babaca Porque eu não sei puxar papo, eu não sei... Eu não sei, porra, fomentar algum assunto a partir de algo ali Eu tentei, eu tentei um ano atrás, mas não deu certo Se você chegar pra mim e falar Pô, como é que tá a vida aí? Eu vou falar, tipo, tá bem? É literalmente só isso que eu vou falar Não sei, tipo, pô, ah, como é que tá a vida? Pô, tá bem? A sua? Não, não tem essa comigo, cara Não tem essa Eu não sei puxar papo com pessoas Isso dificulta bastante fazer novas amizades E as pessoas até, tem algumas que me acham, tipo, grosso, tá ligado? Mas não é a questão de eu ser babaca ou algo do tipo A questão é que eu só não sei mesmo É engraçado pensar em uma coisa Tipo, eu e meu amigo, a gente tava falando sobre o futuro O que a gente imagina pro futuro E, mano, a gente se imagina sozinho, velho Caralho, que sede, né? Que sede, cara, pra mim Foda-se, tá ligado? Foda-se Eu gosto Eu ainda assim gosto da solidão Tá, beleza Outra coisa que eu queria comentar aqui É que, tipo, eu ando cansado de uma maneira fudida Nesses últimos tempos De uma maneira fudidaça mesmo Que eu nunca, nunca senti esse esgotamento Na minha vida, tá ligado? Não é como se eu trabalhasse nas minas de carvão E ficasse 12 horas por dia minerando carvão Igual um fucking escravo Não, cara, não é bem assim É mais um cansaço mental, tá ligado? Não é um burnout Não chega a ser um burnout Nem nada do tipo Eu acho que é aquele bagulho de você Tá toda hora pensando em alguma coisa, tá ligado? Você tem que pensar em algo E eu tô mais ou menos assim Eu tenho que pensar em conteúdo Eu tenho que pensar em escola Eu tenho que pensar em amizades E pai Então é muita coisa na minha cabeça Tanto que eu madrugava Quando eu tava ali Pelo primeiro ano do ensino médio Eu madrugava muito Tipo, eu madrugava fudidamente Às vezes eu ia viradão pra escola E eu ficava de boa, tá ligado? Esse ano eu já não consigo mais fazer isso Puta merda Vocês não tem noção O quão cansado eu fico E, pô, até cheguei a pensar Será que eu tô ficando velho pra madrugar? Eu, what the fuck, tá ligado? Tô de 17 anos Mas, pô, será que eu tô ficando velho? Sei lá Eu acho que tem mais a ver com esse bagulho aí Que eu falei de ficar sempre pensando Passa a madrugada, sei lá Você pode falar Tenta ir dormir mais cedo Eu não consigo, cara Eu não consigo Se eu deitar meia noite na cama Provavelmente eu vou achar alguma coisa Pra eu ficar pensando E eu vou conseguir dormir lá por 4 ou 5 da manhã Então já tá sendo impossível Pra mim dormir cedo E eu não sei se isso se caracteriza Como uma insônia Eu acho que não Eu acho que é mais um bagulho De eu ter mesmo que relaxar em algum momento Eu vou ter que, sei lá Tchar um dia inteiro Só pra mim Esvaziar Eu acho que também é meio impossível Pra mim no ponto que eu cheguei Porque, cara Eu tenho muita coisa pra pensar Mas, enfim O ponto é que Esse vídeo Eu só quis Desabafar mesmo aí com vocês Sobre algumas coisas Que Vem acontecendo aí E tal Sei lá Não teve Um ponto em específico Nesse vídeo Eu só queria falar Mesmo com vocês Sei lá Se você me aguentou até aqui Eu espero que você tenha gostado, mano Se você quiser Você pode deixar seu like aí E se inscrever Mas não se sinta na obrigação Enfim É isso, mano É isso Valeu por acompanhar até aqui Quem me aguentou No caso E É isso, mano É isso Tchau Até mais Fui Bye, bye